Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Battlegrounds bate novo recorde? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações. Eu estou olhando aqui do lado, porque eu já estou pegando a matéria aqui quentinha para vocês. É o seguinte, todos nós sabemos que Battlegrounds sai batendo recorde em cima de recorde, já bateu vários recordes. E, mano, bateu mais um. Sim, galera! 1.5 milhões de jogadores, né? No caso, ele teve um pico de 1.5 milhão de jogadores. Vamos lá! O sucesso de Battlegrounds não para. Depois de se consagrar como o título mais jogado no Steam, Este jogo é o gênero Battle Royale, em que 100 jogadores competem para serem o último de pé. Atingiu um novo recorde de jogadores simultâneos. De acordo com os dados da Steam, Battlegrounds ultrapassou 1.5 milhões de jogadores em simultâneo. O número de jogadores tem subido todos os meses. Em agosto de 2017, havia em média cerca de 380 mil jogadores. Mas nos últimos 30 dias, a média aumentou para 612 mil. Battlegrounds está a caminho do Xbox One e a Microsoft espera que se torne um sucesso no console, galera. Então, lembrando que isso daí é só números que vão crescendo e a Microsoft apoiou o jogo. Ela está querendo que seja também um sucesso. Vale a pena lembrar que vamos ver se vai ser um sucesso mesmo, né, mano? Apesar de muitas pessoas terem testado já o Battlegrounds no Xbox X. Já falou que os controles ficam meio confusos, a resposta é um pouco meio diferente. Por exemplo, eu vi relatos de algumas pessoas que jogaram e postaram no Twitter. Falaram que a mecânica, a resposta dos comandos estava um pouco atrasada, estava tendo um pequeno delay. Vamos ver se eles vão consertar isso. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai ter que testar o jogo, lembrando que o jogo ainda vai estar em preview no Xbox, como ele está também na Steam. Então, vamos esperar o que vai acontecer aqui para frente. Se o jogo vai ultrapassar, se o jogo vai manter, se o jogo vai ter uma queda, né? Porque muitas pessoas estão acreditando firmemente que o jogo possa ser um novo fenômeno. O novo Minecraft, como disse o pessoal da Microsoft, que o Spencer também acredita que pode ser o novo Minecraft. Como vocês podem ver aqui atrás aqui. E está fazendo um grande sucesso. Minecraft até hoje não para. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreva no canal, ativar no canal e até mais. E até mais. E até mais.